Muito bem, para nós entendermos como é que essa administração foi aplicada à enfermagem da forma como nós a conhecemos hoje, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo para entender de onde surgiu essa administração. E aí a gente vai lá para a origem do termo, porque é exatamente de onde a gente vai ter essa relação para entender como essa administração funciona. Então a gente percebe que essa administração, o termo administração, ele está partido em dois, na verdade ele apresenta duas partes. Essa primeira, ad, significa que tudo que se refere à direção, à gerência, e a parte minister, ela tem um caráter de subordinação, obediência. Isto quer dizer que não há como se ter uma administração sem que haja uma relação entre a direção, algo que seja de cunho diretivo, e uma linha de subordinação. Em todo momento eu vou ter um administrador e vou ter um administrado. Ou seja, só dá para ter isso entre pessoas. Eu não posso ter uma relação de subordinação naquilo que não são pessoas. Muito bem, então já que entendemos a origem do termo, eu trouxe para vocês dois conceitos de autores famosos, em que abordam muito bem essa questão. Diz o seguinte, o primeiro deles, é o administrar, é o ato de trabalhar com e através de pessoas, que é o que nós vimos através do termo emotivo, a relação de direção e subordinação. E essas pessoas vão trabalhar com e através delas mesmas para poder realizar objetivos, que nós vamos entender como se alcança o objetivo dentro de uma organização, a finalidade para a qual aquelas pessoas estão trabalhando. E esses objetivos, eles vão ser tanto da organização em que essas pessoas estão inseridas, quanto os objetivos das próprias pessoas, ou seja, dos seus próprios membros. Então, esse é um conceito bem interessante e que aborda algumas variáveis que a gente não pode deixar de lado. Em toda a área administrativa, sempre nós vamos falar em pessoas, objetivos, organização, enfim. O outro autor traz o seguinte, que é administrar, é o ato de gerenciar pessoas e recursos. Olha que interessante, ele diferencia um pouquinho essa questão de pessoal e recurso. A fim de alcançar objetivos, novamente, sendo jogado no conceito, para que nós possamos trabalhar essa finalidade. Então, nós podemos ver que essas variáveis vão estar sempre presentes nos conceitos em administração. Então, você, quando você for fazer a sua prova, a gente tem que lembrar que essas variáveis são importantes. E, provavelmente, no comando de alguma questão, você vai ter algo relacionado às pessoas, algo relacionado aos objetivos dessa organização, ou algo relacionado aos recursos dessa unidade. Muito bem. Em seguida, nós vamos falar um pouquinho, ainda dentro dessas variáveis, continuando, na verdade, a origem dessa administração, porque essa administração é uma administração que veio da linha lá das ciências humanas. Então, nós temos aqui a ciência humana e não exata, preconizando essa ciência administrativa. Agora, nós precisamos entender que essa administração, pelo fato de ser oriunda da ciência humana, ela vai ser a aplicação prática daquilo que eu considero como princípio, como norma, como funções dentro das próprias organizações, porque são relação entre as pessoas. As pessoas vão ter que trabalhar conjuntamente para alcançar os objetivos dentro daquela organização. E para essas pessoas trabalharem conjuntamente, nós precisamos fazer com que, entender com que essas pessoas vão trabalhar dentro de um conjunto de princípios, normas e funções, para que haja um alinhamento, uma harmonia nesse sentido. E isso vai ser aplicado tanto em organizações públicas, quanto em organizações privadas, ou um misto entre público e privado, ou de outra natureza. Muito bem. Já que estamos trabalhando com pessoas, com recursos, essas pessoas vão trabalhar dentro dos seus objetivos, que a organização quer que seja alcançado, essa organização, ela vai trazer alguns pilares. Por quê? Não é possível fazer com que os objetivos sejam alcançados sem esses pilares básicos dessa administração. Do que eu estou falando? Estou falando dessa questão de planejar. Por quê? As pessoas, para alcançar aquele objetivo que eu trouxe lá no conceito, elas vão ter que caminhar rumo a eles. Como é que eu caminho? Planejando o meu trajeto. Então, eu vou planejar. Esse planejamento vai ter que ser executado de uma forma organizada. Ninguém pode sair fazendo o que quer dentro de uma organização. Lembre-se, nós vamos trabalhar para os objetivos serem alcançados. E em qualquer organização, a enfermagem, ela é um conjunto de pessoas trabalhando dentro de uma organização, que no caso dela, é o próprio hospital. Então, a gente não vê dentro de um hospital, as pessoas alcançando o objetivo pelo qual elas estão trabalhando, sem que haja um planejamento, sem que haja uma mínima organização desses processos. Agora, essa organização, ela vai precisar de um norteador. E esse norteador, quem vai dar, é quem está em nível de direção, em nível de gerenciamento, em nível de gestão dessa organização. Porque é preciso fazer com que haja um controle do planejamento para nós adequarmos. Esse planejamento vai atender os objetivos esperados, para que haja êxito dentro dessa organização. Então, são quatro pilares extremamente importantes. Obviamente que nós vamos traduzi-los ao longo das aulas e eu conto com a sua participação para que você realmente fique ligado. Pode parecer um assunto um pouco maçante, um pouco teórico demais, mas eu vou sempre tentar trazer a aplicação disso na nossa prática em enfermagem, tá certo? Muito bem. Esses pilares, então, pessoal, eles vão ser úteis para poder nós trabalharmos essa questão da produtividade. Como é que eu posso explicar essa produtividade para vocês? Veja só, dentro de um hospital ou dentro de uma organização, as pessoas não trabalham sem um objetivo. Lembre-se, é um objetivo tanto para elas quanto para a própria organização. Há um bem comum envolvido. Muito bem. Agora, essa produtividade pode ser, por exemplo, uma realização de uma ação em saúde pelo qual eu estou contratada. Vamos supor que eu seja a enfermeira do pronto-socorro de uma organização, ou seja, de um hospital. Já que eu sou enfermeira do pronto-socorro, significa que a minha produção vai estar ligada, da minha produtividade, vai estar ligada à realização de ações em saúde dentro desse serviço. Só que, ao final de um mês, eu vou ser recompensada pela produtividade que eu apresentei. Como é que eu sou recompensada? Pela remuneração, pelo salário que me é pago. Muito bem. Isso para qualquer organização. Mas vamos olhar agora o lado de quem está à frente dessa organização. Lembre-se que, no primeiro momento, nós falamos dessa relação de subordinação, da direção e da linha subordinada. Falamos da linha subordinada dando o exemplo do enfermeiro trabalhando no pronto-socorro. Agora, pense o dono desse hospital. Ele precisa com que todas as pessoas trabalhem em prol dos serviços pelo qual o hospital se propôs a fazer. Mas, porque ele também espera uma lucratividade ao final desse período. Muito bem. Reparem. Lucratividade é diferente da produtividade. Quer ver uma coisa? Será que eu tenho produtividade e lucratividade em organizações consideradas públicas? Vamos supor, na Secretaria de Saúde, será que eu tenho algum lucro trabalhando na Secretaria de Saúde? Será que quem é o secretário de Saúde vai ter lucratividade? Não. Em serviços públicos, nós não falamos em lucratividade. Porque ninguém lucra com a prestação de um serviço na área pública, em saúde. Mas, os hospitais particulares trabalham com a lógica de toda produtividade gerar uma lucratividade. As pessoas que estão ali se organizaram para alcançar os objetivos, mas no fundo, no fundo, o que se quer da instituição privada, da organização privada, é a geração de lucros. Ou seja, é a lucratividade de fato. Nós tivemos uma prova que abordou muito bem essa diferença e o candidato, se ele não tivesse segurança nessa diferenciação entre o público e o privado, ele poderia ser levado ao erro associando que há também lucratividade nas organizações públicas em saúde. Então, muito cuidado com essa questão, ok? Muito bem. Vamos ao próximo, então, no seguinte sentido. Trazendo de forma resumida, essa administração, então, vai tratar o planejamento, a organização, a direção e o controle. Vou repetir. Mas, isso não pode acontecer sem que haja a tal da divisão do trabalho. Então, acaba com aquela história de eu carregar o mundo nas costas dentro de uma organização. Será que nós, enfermeiros, temos consciência disso? Será que nós, enfermeiros, temos consciência de que para se planejar, para se organizar, para se dirigir, para se controlar processos dentro de uma organização, é preciso que haja a divisão do trabalho? A nossa profissão, ela já tem um pouco essa característica, divisão de trabalho formatada nas classes. Eu tenho enfermeiro, eu tenho técnico de enfermagem, eu tenho auxiliar de enfermagem, eu tenho o antigo auxiliar operacional de serviços diversos, o famoso AOSD, enfim. Então, de certa forma, há uma divisão de trabalho previamente já elaborada, reconhecida legalmente, dentro dos instrumentos legais para isso, em que cada um execute a sua atividade na sua área respectiva. Agora, tudo isso que nós vamos fazer dentro da organização de trabalho, para que o objetivo seja alcançado, deve ser feito de forma eficiente e de forma eficaz. Olha que coisa legal! Aparecendo agora dois conceitos-chave, duas palavrinhas que costumam cair muito na sua prova. Que é a diferença entre eficiência e eficácia. Nós vamos apenas introduzir, nós vamos ter um momento só para falar dessas duas palavrinhas e você nunca mais vai errar a questão de prova quando se tratar desses termos eficiência e eficácia, ok? Então, vamos entender, agora ficou fácil, né? Se alguém perguntar para você o que é administrar, sem precisar falar, lembrar daqueles todos os conselhos que nós já abordamos até agora, você vai falar o seguinte, que harmonizar ou administrar é harmonizar e coordenar pessoas. Agora, será que é fácil harmonizar e coordenar pessoas? Eu preciso ter os dois verbos associados, harmonizar e coordenar. Para que essas pessoas se sintam bem dentro de uma organização. Então, nós vamos trabalhar muito essa questão do respaldo teórico na administração, porque precisamos ter a base disso dentro da enfermagem. E a gente vai fazer essas associações. Muito bem! E por que essa enfermagem precisa entender de administração? Ah, professora, eu não tenho essa veia de administração, eu gosto mesmo é da assistência. Será que realmente você pode se desvincular da linha administrativa como enfermeiro? Será que eu posso ter um enfermeiro puramente ou essencialmente assistencial? O que você acha? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Muito bem, mas é necessário entender que, como ciência, a administração é uma ciência, a enfermagem também é uma ciência. Então, as duas juntas, elas vão se unir, porque é preciso que haja a incorporação de conceitos, de princípios, tanto da formação profissional, quanto para o saber do próprio profissional adquirir, vindo dessas outras áreas. Então, é extremamente importante que esse enfermeiro venha adquirir os conhecimentos sobre a administração. Então, não temos como desvincular essas duas ciências. E é por isso que as provas de hoje, as provas ultimamente, elas têm abordado muito essa questão da administração, da gestão do enfermeiro. Porque é ele que, de fato, gerencia uma unidade, é ele que, de fato, carrega aquela unidade, as pessoas, a parte material, muitos em algumas unidades, até a questão financeira, controle de gastos dessa unidade. Então, é muito importante que esse enfermeiro tenha respaldo, se baseie, tenha conhecimento sobre a área administrativa. Muito bem. Aqui, então, essa figura, eu costumo abordar muito o que a gente está falando. Então, você, como enfermeiro, está aqui no centro dessa bola amarela. É um círculo. Você é o centro das atenções dentro de uma organização. Vamos supor que tudo isso daqui que nós estamos vendo na sua tela seja uma organização. Muito bem. Você está lá na faculdade, durante o seu processo de formação acadêmica, você sai ávido, é lançado no mercado de trabalho, você sai ávido por se trabalhar em uma unidade hospitalar para que você possa executar tudo o que você aprendeu na fase acadêmica. Isso, 90% dos profissionais enfermeiros têm essa vivência. Então, 90% sai com essa ideia de ser o super enfermeiro de um hospital. Eu vou ser o melhor enfermeiro do pronto-socorro, do centro cirúrgico, da UTI. Enfim, é normal isso acontecer. Mas, durante o processo de assistência, acontece, por exemplo, de um técnico de enfermagem lhe procurar para tirar dúvida sobre uma prescrição que o médico ou médica realizou em uma dosagem acima do esperado, acima do que é preconizado na literatura. Você, como enfermeiro, tem isso claro, que não dá para confiar 100% nessa prescrição? Você tem isso claro, como enfermeiro, que enquanto assistencial, você tem que realmente averiguar, tem que confirmar se aquilo que está prescrito é, de fato, o que a literatura diz, o que vai te dizer isso é o pilar pesquisa. E hoje em dia está tudo muito fácil, tudo muito à mão. Qualquer pessoa hoje tem acesso à internet de uma forma muito rápida. Então, se eu, por exemplo, estou em uma assistência e que vem um medicamento onde o meu técnico de enfermagem que vai administrar está em dúvida e eu não tenho tanto conhecimento, vou atrás desse medicamento como pesquisa científica para respaldar a nossa ação. Por que, pessoal? Nós, através desse momento de assistência associada a uma pesquisa, nós vamos livrar muitos erros que acontecem nas unidades de saúde, podendo, inclusive, livrar muitos pacientes de óbitos não esperados, como a gente vê hoje em dia. Muito bem, mas você continua enfermeiro assistencial e nada mudou. Ok. Mas aí, você está durante um processo assistencial, por exemplo, numa clínica médica, onde você recebe um paciente, um descompensado diabético e onde ele é internado, vamos supor, uma cetoacidose diabética, onde ele é internado para compensação dessa patologia e equilíbrio orgânico até o momento que ele realmente consegue ter a alta, a possibilidade de alta. E, nas orientações pós-alta, são indicadas ações para que ele possa ter a sequência de sua habilitação enquanto paciente diabético. Muito bem. O que você, como enfermeiro, faz? Você, então, aplica o pilar ensino. Porque você vai sentar com esse paciente, você vai orientar, você vai instruir esse paciente sobre as ações que ele deve tomar para que a sua saúde não seja prejudicada ou para que a sua saúde seja mantida dentro desses aspectos que nós estamos abordando. Muito bem. Vejam como a gente está abordando a assistência. Essa não pode estar desassociada da pesquisa e não pode estar desassociada do ensino. Mas eu deixei de propósito aqui embaixo porque toda parte de uma figura, a gente considera como uma base, correto? Então, a administração eu deixei embaixo porque ela é a base pessoal para que você, como enfermeiro, possa executar a sua assistência, possa executar a sua pesquisa e possa executar o seu ensino. Não é possível fazer com que uma assistência aconteça sem que haja os princípios da administração aplicados. Então, o que eu estou dizendo e o que isso se traduz? Se traduz que não dá para você acreditar que é um enfermeiro puramente assistencialista. Então, a administração vai ter que correr na sua veia a partir desse momento. Eu quero lhe ajudar a entender como que esse processo pode acontecer de uma forma menos dolorosa, porque eu sei que muitos, pelo fato de terem uma certa versão, e a gente vai tentar reverter isso e a administração é muito legal. No final dos nossos vídeos, eu vou fazer uma pergunta para você. E aí, a sua ideia sobre a administração mudou? E eu vou ficar mais feliz ainda quando eu descobri que você, que fez o curso comigo, conseguiu êxito na prova do seu concurso e você foi aprovado. Já pensou? Eu quero sim ter esse seu retorno, ok? Muito bem. Passando adiante, a gente tem o seguinte. Que para que as coisas aconteçam da forma como a gente quer que aconteça na administração, isso veio sofrendo influências históricas. E até hoje, a gente tem influências de alguns sistemas. Inclusive, você como enfermeiro, se você já estiver numa prática hospitalar, você vai sentir impacto na sua assistência por conta desses sistemas. Quer ver uma coisa? O primeiro sistema que a gente vai... A administração está aqui no centro e a gente vai entender quais são essas influências de interesse dessa administração. O primeiro que nós vamos entender é o sistema político. O que eu quero dizer com o sistema político? É um sistema político onde eu tenho principalmente cargos gerenciais, cargos administrativos, mas eu tenho também uma questão de formulação de políticas, por exemplo, em saúde. Eu tenho outra coisa também que o sistema político é muito forte, a articulação de cargos dentro de uma política. Principalmente no sistema público, onde nós temos agentes públicos, onde se muda uma gestão, eu vou então mudar todo o meu staff, todo o meu corpo gestor, porque isso é preconizado pela lei 840, que é a lei do servidor público, onde ele pode, de fato, assumir um cargo em comissão por meio de um ato político. Por exemplo, nós aqui tivemos uma mudança de gestão. Então, numa mudança de gestão governamental, eu tenho mudança nesses cargos e posso ter, inclusive, mudanças em políticas que já estão em atuação ou não. Então, o sistema político, ele pode, sim, afetar a nossa administração. Dentro de uma unidade hospitalar, é a tal história da mudança de cargos. Então, muda-se o chefe do plano de socorro, o gerente da enfermagem obstétrica, enfim, mudanças de cargos são influências políticas que podem afetar esse nosso processo administrativo. Outro sistema que afeta bastante a administração é o sistema econômico. Por quê? Nós falamos que trabalhamos com pessoas, que a administração trabalha com pessoas e também trabalha com recursos. Significa, pessoal, que é preciso dinheiro. Não dá para trabalhar pessoas, recursos, sejam eles físicos, materiais, sem pensar numa quantia em dinheiro. Então, se eu tenho dinheiro enquanto gestor para executar determinados processos, nós vamos colocar em aplicação. Agora, se eu não tenho, realmente as coisas começam a dificultar. O que a gente percebe? A gente percebe que a formulação dos concursos hoje, com a elaboração das provas, tem abordado esses sistemas em diversos exemplos. E você, a partir de agora, vai entender que cada sistema vão ter palavrinhas-chave. Então, a gente já viu algumas palavrinhas-chave aqui. Sistema político, palavra-chave, cargos e políticas propriamente dita. Uma política da saúde da mulher, uma política da saúde da criança, enfim. Já no sistema econômico, a gente entende que pessoas, uma palavrinha-chave e recursos. Mas eu tenho que aludir a questão de dinheiro propriamente dito. O outro sistema que influencia bastante é o sistema tecnológico. Ora, nós vivemos numa era que a tecnologia hoje tem avançado consideravelmente. E aí, quem que eu tenho que me ater? Vamos supor que eu seja enfermeira de uma UTI. E se eu não sei operar um ventilador mecânico, dificilmente a minha assistência vai ser como se espera. Então, eu tenho que me adequar às inovações tecnológicas. Então, aqui eu vou deixar como inovações tecnológicas, tá certo? Mas também eu vou ter que deixar pessoas. Lembre-se, são as pessoas que fazem as inovações tecnológicas. Minha letra tá ficando tão feia, mas tudo bem, culpa da caneta, não é culpa minha. O outro sistema que vai afetar a administração é o chamado sistema social. E esse sistema social, pessoal, é puramente relacionado a variável pessoas. As pessoas, elas reunidas, formam uma sociedade. E esse grupo de pessoas dentro de uma organização, podem afetar esse processo da administração, dizendo, não, nós não queremos esse chefe. Não, nós não queremos esse processo de trabalho. Não, nós não queremos que haja mudança de processos aqui dentro. Agora, muitas vezes, essas mesmas pessoas, elas não verbalizam, mas elas agem. Então, é quando você, por exemplo, encontra um embarreiramento dentro de uma unidade hospitalar, onde você identifica que o processo está errado, tenta levar a mudança e você não consegue, porque o sistema social tem uma influência muito grande nessa administração. E eu vou te dar a dica de como isso pode ser vencido por meio da aplicação de algumas teorias que nós vamos abordar. Então, pessoal, na sua prova, nós vamos ter a categorização de quatro sistemas básicos que influenciam essa administração. O sistema social, o sistema político, o sistema econômico e o sistema tecnológico. Como que isso vai aparecer na sua prova? Vai ser dada uma situação hipotética dentro de um hospital, onde vai-se, por exemplo, para você julgar verdadeiro ou falso, ou marcar uma alternativa, dentro daquilo que pode ou não afetar a administração daquela unidade. Então, aqui você já sabe que se for relacionado ao sistema social, você vai ter que focar na parte de pessoas. Se for na parte do sistema tecnológico, vai ser o foco em inovações e as pessoas que fazem essas inovações. No sistema político, a gente já abordou cargos e políticas e no sistema econômico, pessoas e recursos. Bom, eu vou ali tomar uma aguinha e volto para a gente continuar essa conversa. Não sai daí, que eu também estou te esperando, ok? Daqui a pouco eu volto. Enficoncursos, sua melhor preparação em concursos de enfermagem.